Olá. Olá. Bem-vindos. Como é que chama o vosso grupo? O nosso grupo chama-se Art Team Company. E o que é que vocês esperam deste concurso? Esperamos que Portugal goste do nosso trabalho, ir o mais longe possível e viver uma experiência diferente. Ok, e é isso que nós queremos. Estão prontos? Sim. O palco é vosso. Boa sorte. Obrigada. Obrigada. Já prometo que faça isto. I've done everything that I wanted. O pessoal vai olhar e já estou chegando hoje. And I thought it would be I will leave my mind So everyone will know I was here. I'm another high And something like somebody like The hearts I have touched Will be the proof that I leave That I made a difference And this world will see I was here I lived I loved I was here I did I was here I was here Não sei! Não sei! Não sei! Vocês fazem tanta coisa que eu não sei para onde é que é de olhar. Eu estou aqui, está ali, não está ali, está ali. É tanta coisa. Isto tem muito trabalho, tem muita dedicação. Eu adorei, a energia. Eu até me desce de ver outra vez porque eu quero ver as partes que não consegui ver. Porque é tanta coisa. Gostei imenso porque estava cheio de momentos de tensão. Muito difícil para vocês. Os saltos. Confiarem-os nos outros, extraordinário. As fotografias que foram criando ao longo da coreografia deram imagens muito bonitas. Mas, portanto, só vos posso dizer que, de facto, fico orgulhoso de ver um grupo como este aqui. Eu acho-vos divertidos. Acho que a vossa atuação teve ritmo, foi variada. Vocês tentaram associar a música à ginástica acrobática. Mas parabéns. Acima de tudo, gostei dos vossos sorrisos. Nota-se que vocês estão todos aí porque querem, porque gostam daquilo que estão a fazer. E isso é o mais importante. Parabéns. Obrigada. Vamos à votação. Rui. Sim. Obrigada. Manuel. Naturalmente, sim. Obrigada. Sofia. Eu sim. E a parte, claro, sim. Eu só vos posso dizer quatro sims. Parabéns. Vamos. Começou. Transcrição e Legendas Pedro Negri